A Defensoria Pública realiza um mutirão para vagas em semês em escolas de Aparecida de Goiânia. Você se lembra que aconteceu um mutirão primeiro aqui em Goiânia para orientar os pais, para ajudar os pais a conseguir essas vagas? Agora é a vez de Aparecida de Goiânia. Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente aqui agora para contar como que vai acontecer, Pathy, como que os pais que provavelmente estão nos assistindo e estão interessados, né, nas vagas, preocupados com essas vagas, como que eles podem participar. Bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Pois é, olha, só aqui em Aparecida, mais de 7 mil crianças esperam por uma vaga, né? Quem vai dar os detalhes para a gente desse mutirão que está marcado para este final de semana, sábado e domingo, é aqui o Defensor Público, Tyro Batista Esperança. Tyro, bom dia para o senhor. Explica para a gente como que vai funcionar, precisa agendar ou não, é só comparecer aqui e qual o horário. Bom dia a todos os telespectadores. A Defensoria Pública vai realizar um mutirão no próximo sábado e domingo, dias 11 e 12 de fevereiro. O objetivo da ação é fazer uma ação concentrada de atendimentos. Então, vamos atender todas as pessoas, todas as famílias que não conseguiram vagas nas escolas públicas municipais e nos centros municipais de educação infantil. Então, o objetivo é fazer um requerimento, ou seja, fazer uma ação judicial para garantir que essas vagas possam ser disponibilizadas à população. Portanto, a Defensoria Pública presta assistência jurídica. Nosso objetivo é propor essas ações e garantir que o Poder Público preencha essas vagas para a população. Não precisa de agendamento? Não precisa de agendamento. As senhas são distribuídas a partir das 8 horas da manhã até as 14 horas, mas a gente permanece até o fim dos atendimentos. Quais os documentos necessários que esses pais precisam trazer? Olha, os documentos são para as crianças, no caso, carteira de vacinação, certidão de nascimento. Também tem alguns documentos receitos dos pais, ou seja, RG, CPF, comprovante de residência e um comprovante de hipossuficiência econômica, que pode ser uma carteira de trabalho, um contra-cheque e também a negativa feita pela Prefeitura no site com relação ao cadastro de reserva. A gente alerta que não é necessário trazer todos os documentos. Se algum documento não houver, a gente pode, aqui na Defensoria Pública, eventualmente, obter na hora esses documentos como cadastro de reserva. E também, em caso de dúvida, a gente tem um canal exclusivo do WhatsApp para orientar as famílias com relação à obtenção dessa documentação. Qual é o telefone do WhatsApp? Drede 62-98332-0157. Agora, a gente fala aí de 7, entre 7 e 8 mil vagas, né? A gente sabe que não se tem estrutura suficiente para essa quantidade de crianças. Quando esse pai trouxer aqui essa documentação, qual que é o próximo passo? O senhor falou sobre a justiça, né? Não havendo vagas no CEMEI, nas escolas, o que acontece? A educação é um direito público subjetivo. Ou seja, a justiça determina que o Poder Público, que o Poder Executivo, garanta essa vaga. De fato, há uma questão orçamentária, mas o Poder Público não pode deixar de garantir esse direito. Não pode ter nenhuma criança fora da escola por conta de falta de recursos. Assim, pode haver, por exemplo, sequestro de verbas públicas para garantir a vaga na escola, inclusive em instituições particulares. Mas, eventualmente, pode haver, por isso que a gente pede, inclusive, que se a gente traga um orçamento de duas escolas, para que a gente possa, sim, verificar essa possibilidade. Mas, ainda assim, é possível uma decisão judicial para garantir que essas vagas sejam obtidas, seja na rede pública, seja na rede privada de ensino. Só reforçando para quem está assistindo, onde fica a Defensoria Pública? Qual a data desse mutirão e o horário? A Defensoria Pública fica em Aparecida de Goiânia, na Avenida de Furnas. A entrada no mutirão vai ser pelo estacionamento, ou seja, pela parte traseira, na Avenida A. E o horário do mutirão será das 8 às 8 horas, a partir das 14 até as 14, as senhas serão distribuídas, nos dias 11 e 12, sábado e domingo, para facilitar o acesso às famílias. A gente sabe que as pessoas trabalham, então, vamos abrir a Defensoria Pública no sábado e no domingo. Muito obrigada pelas informações, Manu, está aí, então, né, esse sábado e este domingo também, para os pais que estão tentando aí uma vaga, tanto em CEMEI quanto em escola, não estão conseguindo, podem procurar aqui a Defensoria Pública de Aparecida de Goiânia. Volto com você.